Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 No dia 11 de setembro, na emancipação política de São Caetano, encontrei com Severina. E eu vou sentar por aqui, Severina fez claro, vim aqui para marcar esse ato cívico da minha cidade, né? Desde a época que eu era professora, que eu acompanho. Então, não seria hoje que eu iria deixar de vir. Então, assim, 93 anos, uma lição de vida, né? Que passe para todos os jovens, para valorizar esse momento tão bonito que é da nossa cidade, que é o dia da emancipação política, no dia 11 de setembro. Foi tudo maravilhoso. Parabéns a todas as escolas, todas que desfilaram. Então, eu ofereço esse dia 11 à nossa amiga, linda e maravilhosa, que tem 93 anos. Mora aqui no centro. E ela que é filha, filha e neta de fundadores da cidade. Olha o nome dela, Severina Pontes Cordeiro, né? Porque a descoberta de São Caetano, a fundação de São Caetano, filha Pontes, tá certo? Então, Severina, um beijo para você. Quem for da sua família que estiver assistindo, depois mostrar para você essa grande homenagem. Porque você mora no meu coração e não paga aluguel. Eduardo, obrigado, viu? Que Deus abençoe aí essa galera aqui da TVC3, marcando essa grande homenagem à nossa queridíssima Severina, que mora aqui no centro. Ela que é tia de esquerdinha. Eita! E eu estou aqui, no programa hoje, com uma presença aqui maravilhosa, né? Já trouxe Forrozeiro, Pagodeiro, MPB. E agora estamos aqui com os MCs, né? Messinho e Cleitinho, que estão marcando presença aqui. Então, um abraço aí para a galera. Tamo junto. Um abraço a todos que estão assistindo. É isso aí. MC Cleitinho e Messinho. Então, nada do que a gente começar já com bastante música, né? Vamos começar no clima. Vocês aí da Escola Pio 12, já vamos começar com muita alegria com esses dois MCs. Vamos lá, qual é a primeira música que a gente vai defender aí? Ela pediu para eu bater. Vamos embora? Vamos. Vamos começar já com o programa, com música. Boa noite a todos vocês. Música para vocês e as portas estão abertas para os MCs de São Caetano, beleza? Segura. Isso é Cleitinho e Messinho, papai. Vem com nós, criança. TVC3. Tudo ao vivo. Ela pediu para eu bater. Ela pediu para eu bater. Ela pediu para eu bater. Os meninos estão tocando e estão cantando para você. Ela pediu para eu bater. Ela pediu para eu bater. Ela pediu para eu bater. Os meninos estão tocando e estão cantando para você. Ela vem nesse passinho. Rebolando gostosinho. Ela vem nesse passinho. Rebolando gostosinho. Com ele nesse passinho. Eu vou voltar. Eu vou te conversinho. Ela pediu para eu bater. Ela pediu pra eu bater Ela pediu pra eu bater Os menino tá tocando, tá cantando pra você Ela pediu pra eu bater Ela pediu pra eu bater Ela pediu pra eu bater Os menino tá tocando, tá cantando pra você Ela vem nesse passinho Rebolando gostosinho Ela vem nesse passinho Rebolando gostosinho Com o leitinho e com o leitinho E é assim que é, rapaz E se é que o leitinho é sim Já sabe, né? Eita, que maravilha! Olha aí os meninos, você tem que colocar aqui No Facebook, no programa Aqui um ramalho pela TVC3 Tua mãe aí marcando presença já Muita gente aqui marcando presença Carlos Albuquerque Carlinho, um abraço Cícero da Silva Olha aí Netinha Maria, um beijo pra você, Netinha Luiz Gomes O pessoal marcando presença no programa Aqui um ramalho Aqui pela TVC3 com você na web Anjinha, Ângela Fortunato Massinho, todo mundo Henrique Andrade Netinha mandou um abraço pra você Parabéns, filho Deus te abençoe Massinho Albuquerque Ângela Fortunato Bota pegado Daiane Santos Obrigado, Daiane É isso aí, o pessoal marcando presença Você tem que colocar aí Tá bom? No programa aqui um ramalho pela TVC3 Pra acompanhar ao vivo aqui O pessoal marcando presença É isso aí Programa aqui um ramalho aqui pela TVC3 Com os MCs Messinho e Cleitinho Vamos bater um papo agora bem legal com vocês Vamos embora Eu gostaria de saber a idade de vocês, né? Essa turma joga O meu é 19 anos 19 19 também 19? Esse aqui parece ter 14 E esse aqui é uns 16 anos, né? Então essa turma aí marcando presença Quando é que começou essa paixão aí? Um responde de cada vez Quando é que começou a paixão pela música? Como é que descobriu? Começou na escola Na escola Em 2013 A gente ficava indo pra escola Aí ficava cantando Gravando música no celular Antigamente era aquele Samsung pequenininho É isso A gente ficava gravando música Ele tinha uma guitarrinha Que era naquele tempo do guitarrinha também Aí nós começava a gravar música Aí ficava gravando música no celular E era assim Aí começou os convites, né? Fazer assim uma festinha, aniversário, né? Foi Tu também? Começou assim no celular Nas horas vagas, né? Porque quem chega no terceiro ano É porque não brincou muito, né? Na hora do recreio A gente sentava lá no pedinha Na hora do recreio E começava Final do celular Vocês estudam na escola Pio Doce, não é isso? É isso Creuzinho, a diretora E a Adriana, a vice-diretora Isso aí Isaac, Sérgio Isso Então abraço Pra toda essa galera aí da escola Pio Doce A Adriana já esteve aqui Pra falar sobre o lançamento do livro, né? Do Piabinha Que tá o maior sucesso no estado de Pernambuco Então, Adriana Mais uma vez A você, Creuzilda E todos vocês que fazem a escola Pio Doce O carinho do programa aqui Um ramo, tá bom? As portas estão abertas pra educação e pra cultura Beleza? E vocês estão cursando que série? Eu tô no terceiro ano São da mesma série? É Ah, beleza É muito bom fazer essa pergunta assim Porque as pessoas pensam que as vezes quem canta os MCs Quem vive da música A gente que vive da música, né? Vive na praça tocando violão Pensa Ah, isso é tudo um bando de vagabundo Quem faz música não ganha dinheiro Quem faz música só quer saber de estar nas praças De estar paquerando E não torna isso como uma profissão Então é muito bom saber que vocês gostam de cantar Mas que tenham estudo também Como uma coisa muito importante Porque fica até um exemplo aí Pra outros MCs aqui Da cidade de São Caetano Pra que as pessoas estudem, viu gente? Então é importante que você E logo porque você estudando Você tem a cabeça melhor Pra fazer uma composição Não é verdade? É isso aí Então vocês fazem o terceiro ano Isso, o terceiro ano Parabéns Querem mandar uma aluna pra galera do terceiro ano aí? Manda um alô aí pra galera Mandar um alô aí pra galera do terceiro ano Nesse ano Tamo junto, hein galera É nóis Beleza, gente A gente vai agora pra nossos comerciais Daqui a pouquinho A gente volta com o programa Kim Ramalho Aqui pela TV C3 Com você na web Beleza? Até já Puras e bebidas em geral O meu programa tem o oferecimento Escola Mundo Maravilhoso Cuidando do seu filho Do maternal ao nono ano 25 anos na educação Próximo ao Mercadinho Talita Organização Jane e Família Escola Mundo Maravilhoso Renan Decorações Tornando sonhos em realidade Faça já o seu orçamento Pedro de Pontes Número 16 Faça-nos uma visita sem compromisso Fone 3736 3024 Cuidando da sua visão Ótica Santa Luzia Luciano Churrascaria e Lanchonete Luciano Churrascaria e Lanchonete Organização Luciano e Família Unidune Criança é Tudo Kit Maternidade Linha Bebê Completa Organização Joãozinho e Nildinho Unidune Seissa Cabeleireiras Temos à disposição de você Cliente Amiga Vários tratamentos para deixar seus cabelos mais saudáveis E ainda mais bonitos Venham fazer seu cronograma capilar Grande novidade Espaço Noiva Todo climatizado Banheira de hidromassagem Camarim exclusivo no seu grande dia Massagem corporal Tratamento facial Faça-nos uma visita sem compromisso Seissa Cabeleireiras Fica ao lado da pipoqueira Supermercado Talita O ponto certo da economia Há 27 anos servindo a população Onde você encontra materiais de limpeza e higiene Papelaria Perfumaria Bombonieri Biscoitos Bolachas Sandálias Frios Frutas Verduras E bebidas em geral Supermercado Talita O ponto certo da economia Também com serviço bancário Para você Abertura de contas Onde você paga sua luz Sua água Com sócios Tudo isso você encontra aqui Paga seu boleto Supermercado Talita Fazendo o melhor para lhe atender Organização Deda Pacheco E a Dilma Pontes Supermercado Talita Estamos aqui no sítio Vazia de Cobra E essa residência aqui Essa propriedade está à venda Tá bom Um hectare e meio de terras Sombra Dois galpões Para você criar galinha Fazer sua criação A casa toda na cerâmica A cisterna Cabe dez caminhões pipas Tá bom E tem um barreiro Enfim Um lugar super tranquilo Onde você poderá comprar Certo E fazer sua chácara Do seu jeito E trazer sua família Olha aqui Certo Segurança Todo cercado Aqui no sítio Vazia de Cobra Vende-se este terreno Você segue alguém Todos seguem todos Aí Alguém manda uma coisa Que parece notícia Ninguém duvida Se aquilo aconteceu ou não Mas você Você não vai com os outros Você duvida E tomara que todos Duvidem também Porque quanto mais A gente duvida Mais a verdade aparece Nunca duvide disso Antes de compartilhar Qualquer conteúdo Duvide E confira Não deixe o fake Vidas News Olha aí Programa aqui Um ramalho aqui Pela TVC3 Com você na web Quero agradecer A todos vocês Que estão aí em casa E já marcando presença Meu amigo Ivan Massilva Olha aí MC também Mandando um abraço Para vocês Vinícius Novakoski Boa noite Abraço a todos Os participantes Do programa de hoje Telespectadores E todos A TVC3 Vinícius Muito obrigado Pela sua audiência Um abraço a você E todos que fazem A Prefeitura Municipal De São Caetano José Cleito Olha Cleitinho Está aqui marcando presença Gostei de ver É isso aí Muita gente aqui Marcando presença Sua mãe já Marcando presença Netinha Tá bom Ângela João Vitor Conhece João Vitor Conheço Então dá um abraço Aí para toda a galera Olha aí Pessoal marcando presença E querendo ouvir música Aqui MC Cleitinho MC Messinho Vamos de música Mas vamos mostrar Para esse pessoal Que vocês estão Com repertório bom Para a gente invadir As festas de adolescente E fazer muito show Vamos embora Vamos embora E apoio Vamos lá Hoje o sol raiou Musga nós Sem papai E Secleitinho Inversinho Hoje o sol raiou E as novinhas Tudo doida Querendo o uísque Depois vem beijar na boca Mas hoje o sol raiou E as novinhas Tudo doida Querendo o uísque Depois vem beijar na boca Mas hoje eu não tô afim Eu vou dar uma de difícil Ela pula na piscina Querendo ficar comigo Mas hoje eu não tô afim Vou dar uma de difícil Ela pula na piscina Querendo ficar comigo Mas eu não quero compromisso Só quero me divertir Essa novinha tá tarada Acho que vou me sair Mas eu não quero compromisso Só pensei me divertir Essa novinha tá tarada Acho que vou me sair Mas eu não quero compromisso Só quero me divertir Essa novinha tá tarada Acho que vou me sair Mas eu não quero compromisso Só penso em me divertir, essa novinha tá tarada Acho que vou me sair, se ligou? Isso é Gretinho Messinho, a nova receita TVC3, programa aqui o Ramalho Esse programa tá um show hein papai Hoje só raiou, e as novinha tudo doida Querendo whisky, depois vem beijar na boca Mas hoje só raiou, e as novinha tudo doida Querendo whisky, depois vem beijar na boca Mas hoje eu não tô afim, eu vou dar uma de difícil Ela pula na piscina, querendo ficar comigo Mas hoje eu não tô afim, vou dar uma de difícil Ela pula na piscina, querendo ficar comigo Mas eu não quero compromisso, só quero me divertir Essa novinha tá tarada, acho que vou me sair Mas eu não quero compromisso, só penso em me divertir Essa novinha tá tarada, acho que vou me sair Mas eu não quero compromisso, só quero me divertir Essa novinha tá tarada, acho que vou me sair Mas eu não quero compromisso, só penso em medir Essa novinha tá, e acho que vou me sair É isso aí, MC Cleitinho, imersinho Oi! Programa aqui, um ramalho aqui pela TVC3, hein? E essa galera jovem aí, marcando presença aqui no programa Tem muita gente marcando presença aqui também nas redes sociais, viu? Daiane Santos, mandando um abraço pra vocês Silvana Maria, minha prima, pessoal de São Paulo Silvana, um beijo pra você Pra seu esposo, pra teus filhos, tá? O pessoal de São Paulo aí, Guarulhos Meus primos e amigos, tá? O pessoal do Barueri também Muita paz, Carlinhos, meu irmão, lá também no Braz Todo mundo marcando presença, o pessoal de São Paulo, hein? Erivaldo José, Quinho, meu programa estreia Minha coroa Amanhã estreia do meu programa aqui em Itacaimbó Então um abraço pra você, Erivaldo José Diga lá, pode falar Quem é que tá aí lá? Mandar um abraço aí pra minha mãe Tá assistindo aí Silvana Silvana é a que eu falei, minha prima de São Paulo Beleza? Olha aí, Lucimar Luzia Lucimar, um beijo pra você Ariane Nardi Muito obrigado E Uli Silva Olha aí, Sandra Hilda San Luísa, um abraço Gleisson Silva Muita gente marcando presença Aqui no programa, aqui em Um Ramalho pela TVC3 Vinícius Nova Costa Ivan Mar Silva Muita gente aqui Meu amigo DJ Marcinho Que tá se recuperando Logo, logo vai voltar a fazer show também Nosso DJ Marcinho aqui da TVC3 com você Na web Olha aí, gente Esses rapazes que tão assistindo esse garoto Eles têm uma história maravilhosa Porque a gente vê eles assim cantando Essa música Uma música moderna Mas eles têm uma história maravilhosa O Seu André Lá da Cãoã E Dona Nina São a voz Tá? Do meu amigo aqui Cleitinho Não é isso? Seu André e Dona Nina É isso aí Lá da Cãoã, né? É Então, Dona Nina Sua avó Quando a nossa família vai pra lá Pra Cãoã Pra festa E também em outros momentos Que a gente quer ir pra lá Pra visitar A igrejinha de São Sebastião da Cãoã Dona Nina nos recebe com muito carinho Ela faz aquele almoço Aquela A casa cheia A vizinhança toda vem Então aproveito que você é neto dela Pra mandar um abraço Um beijo E agradecer a ela Por essa acolhida que ela tem com nós Né? Que vamos visitar São Sebastião da Cãoã Então manda um abraço aí pra sua avó Quero mandar um abraço pra minha Minha coroa, né? Dizer assim Minha velha avó E meu avô também Coisa boa Seu André da Nani Essa família é boa, hein? E também Olha lá Da Serra do Retiro Quem? Seu Juvenal É isso aí Ele é neto do seu Juvenal Então essa raiz aí, ó Essas raízes puras aí da zona rural Sertanejo E tá aqui, ó Cantando essas músicas maravilhosas Lá da Serra do Retiro As raízes aqui Do seu Juvenal Neto do seu Juvenal, né? O véia quente, hein? Já casou Não sei quantas vezes, não foi? Foi É Agora tem um Umas quatro a cinco vezes E você vai tomar como exemplo ou não? Não, não Não vai casar só uma vez, né? Só uma vez só Tá assistindo a namorada? Tá assistindo? Eu acho que não Acho que não, né? Mas é bom Acho que ela deve estar em casa dormindo Na hora dessa É isso aí Então um abraço É pra seu André Dona Nina, tá? Seu Juvenal Netinha Cabeleireira Que é a sua mãe É isso aí E seu esposo dela Sua família Lá do Alto da Saudade Enfim, todos vocês que fazem parte aí Do Alto da Saudade Rua do Dique Alto do Xerém Alto da Banana Um beijo carinhoso dessa turma aqui Que tá aqui também Do Joaquim Ribeiro, né? É Nilda, né? Sua mãe que trabalha lá no SESI É, sim Manda um alô aí pra Nilda Um abraço, mãe A senhora não tá assistindo? Depois ela assiste, olha Depois ela assiste Quem não assistiu o programa agora ao vivo Assiste depois pelo YouTube Tá beleza? Só aí colocar Programa Quinho Ramalho E a data de hoje Tá? 13 de setembro Aí assiste pelo YouTube Tá certo Tá beleza? Mas só pra falar Que é filho de Nilda Minha amiga Já foi minha cunhada Porque eu namorei com o Jane, né? Na década de... Lá atrás Então, beijo pra você, Nilda Um beijo pra Jane Toda essa família maravilhosa Que são os pais aqui Dos nossos MCs Que estão fazendo o maior sucesso aqui Tá? O pessoal tudo marcando presença E pedindo mais música Vamos de música? Vamos embora Vamos embora Mostrar aí O repertório pra essa galera Solta aí, Eduardo É mais ou menos assim Os menino que lançou Vai pra todas as malvadas Os menino que lançou Vai pra todas as malvadas Que rebola e desce Gosta bebendo a casa do alvo Que rebola e desce Gosta bebendo a casa do alvo E com a bebida do poder Ela desce até o chão Com a bebida do poder Ela desce até o chão, é Assim, ó Então vai, mamãe Tu tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? E tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? E tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? E tá querendo, tá? Os menino que lançou E vai pra todas as malvadas Então desce, desce, desce Descendo na casa do alvo Tu tá gostando, tá? E vai descer com a catuaba Tá gostando, tá? E vai descer com a catuaba E desce, desce E vai danada Nesse solinho Vai entrar na tua mente Logo mais, gravação da música nova, hein? Assim, ó Os menino que lançou É pra todas as malvadas Os menino que lançou É pra todas as malvadas Que rebola e desce Gosta bebendo a casa do alvo Que rebola e desce Gosta bebendo a casa do alvo E com a bebida do poder Ela desce até o chão Com a bebida do poder Ela desce até o chão, é Assim, ó Então vai, mamãe Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? E tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? E tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? E tá querendo, tá? Os menino que lançou É pra todas as malvadas Então desce, desce, desce Descendo na catuaba Tu tá gostando, tá? E vai descer com a catuaba Tá gostando, tá? E vai descer com a catuaba Então desce, 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 desce DJ Eduardo Eita, que maravilha DJ Eduardo no beat É isso aí É muito bom trabalhar com essa equipe aqui Quando a gente em pé já tá lá, engatilhado lá TVC3 já vai fazer um ano agora em outubro E o programa aqui em Ramalho, seis meses no ar Então tem toda essa parceria Pra receber vocês aqui E vocês mostrarem o trabalho, né? Qual o telefone de contato de vocês? Qual o telefone de contato? Meu é 9381 9381 9198 Repete aí de novo 9381 9198 Beleza, olha, quem quiser contratar o show MC Cleitinho, MC Mercinho Olha, eu quero mandar um abraço carinhoso Para Maraísa Santos De Campos do Goitacazes Ela é cantora e está acompanhando o nosso trabalho aqui, tá bom? Então Maraísa, um abraço pra você aí De Campos do Goitacazes No Rio de Janeiro, viu gente? Cada vez indo mais longe, né? É isso aí Anderson Faustino Muito um abraço pra você Anderson Maria José Maria José dos Santos Do loteamento Adalgisa Menezes Um abraço, Maria José Tá bom pra você? Manuel Messias Meu primo, Manuel Messias Aê Messias, um abraço, hein? Tá fazendo falta aqui, meu filho Daqui a pouquinho vou colocar o nosso vídeo lá em Cruzeiro do Nordeste pra você, tá? Henrique Andrade Mandando também um alô Olha aí Vixi Maria Não tem aparelho não Eu quero mandar um alô para Badu em Monteiro na Paraíba Tá certo? Badu, Elias Todos os filhos Netos Netos Tatara Neto Zesa Foi um prazer conhecer vocês aí, tá bom? Todo mundo Deus abençoe você também Netinha Bonita é você Olha, olha Netinha Aqui meus cabelos como tão bonitos Foi lá no salão Vista tua mãe Foi, ela deu o grado Foi lá me ajeitar Pra ficar bonitinho, né? E olha Netinha Cabeleireiro Um beijo pra tu, Netinha Lenilma Alves dos Santos Um abraço, Lenilma Neves, minha amiga Um beijo pra tu, Neves Cadê o pessoal do Circo Pindorama, hein, Neves? Sumiram mesmo, hein? Tem que mandar um alô Pra os anões, hein? Um alô Um abraço pra os anões Circo Pindorama, hein? Todo nosso carinho aqui São Caetano tá com saudade Apesar que a gente não tem mais terreno Pra armar circo, né? Mas o coração tá aqui, ó Sérgio Costa Meu amigo Sérgio Costa Zezinho Lá do Alto da Saudade Aquele abraço Eita Muita gente marcando presença, viu? Um abraço aí pra você Meu velho amigo Zezinho Do Alto da Saudade Zezinho CDs E Zezinho do Cabrecho também, hein? Todo mundo marcando presença aqui, hein? Mandar um alô pra Henrique Tamo junto Henrique Andrade Eita, que coisa boa Então aqui, ó Mara José da Dalgiza Maraíza de Campos do Goitacazes Gorete Lira Boa noite, Gorete Um beijo pra você Meu amigo Luciano Amorim Um abraço pra você Pra Cris Line Deus abençoe vocês E a filhinha de vocês É Jeice L. Ana Cláudia Roberta Olha aí, ó Aê, meu vizinho Tá ficando famoso, né? Um abraço aí pra Cláudia É isso aí João Valença Ó, é Zezinho aqui, ó Manda o alô pro Alto da Saudade Acabou de mandar, né? É, já mandei Amigo Zezinho São Luísa Gente, ó Muita gente marcando presença Tá bom? Vou pedir uma licencinha A vocês agora Pra gente dar uma volta aqui Tá na matéria do programa 9107-6970 Tá bom? Repetindo 9 9107-6970 E fala com Silvia Diniz Beleza? Uma forma de você ajudar A Fundação de Proteção aos Animais Aqui da cidade de São Caetano Tem muitos animais aí pelas praças Vocês que moram aí próximo às praças Que vê os animais Coloquem uma água Coloquem uma raçãozinha, né? E não maltratem os animais Tá certo? Porque eles nos amam de verdade, viu? E de graça Tá certo? Silvia, um beijo pra você, tá? Lembrando que no dia 20 de setembro De hoje a 8, hein gente? Próxima quinta-feira Batista Lima Louvou Testemunho E adoração Será na Escola Coronel Camilo Pereira Carneiro Batista Lima Às 18 horas Em prol da construção Da matriz Cristo Rei Lá no bairro José Ramos, hein? O ingresso custa apenas 15 reais Quem quiser comprar o ingresso Só vai falar comigo Quando eu tiver com o carro de som na rua Tá certo? Por apenas 15 reais o ingresso E você vai estar ajudando A construção Da matriz Cristo Rei Lá na José Ramos E agora 70 anos da Escola Noturna Coronel Camilo Pereira Carneiro Né? Essa escola maravilhosa Que tem uma história Fantástica Direção Veridiano Fortunato E toda a sua equipe Alunos Os pais Parabéns Você que ainda não conhece A escola Olha aí Os professores desfilando Faltou só o áudio Educação Parabéns Veridiano Fortunato E todos os professores Programa aqui Um ramalho Pela TV C3 E a escola Pereira Carneiro 70 anos Parabéns A Veridiano Joga as fotos aí Que eu mandei pra você Da escola Pereira Carneiro Uma homenagem a essa escola Que tá completando 70 anos As fotos que eu mandei agora Pra você Programa aqui Um ramalho aqui Pela TV C3 Olha aí A equipe da TV C3 A equipe da escola Pereira Carneiro Veridiano E todos os professores Janaí Beleza aí Parabéns aí A todos que fazem A escola Coronel Camilo Pereira Carneiro Direção Veridiano Fortunato Tá fazendo um trabalho Excelente Eu quero parabenizar Secretaria de Educação Que quando a gente faz Com amor Tudo dá certo Viu gente É isso aí Só é ter amor E dedicação Se não tiver amor E dedicação Nada dá certo Então parabéns A Veridiana Parabéns ao prefeito Jadiel Braga Ao vice Caio Braga Ao secretário de Educação Quando o diretor quer Reformar a escola Ele consegue Então eu tiro o chapéu Pra você Veridiana E parabéns A todos vocês Que fazem parte Da escola Pereira Carneiro Vamos de música Vamos embora Vamos embora Vamos lá MC Cleitinho Pra vocês E MC Messinho Vamos lá Vamos mais uma Música nossa também É papai Essa é romântica Só eu no beat Essa é romântica Pesadão Vai Cleitinho É e hoje está aí Querendo voltar Mas só não se lembra Que só fez eu chorar É mais ou menos assim É e hoje pede Só mais uma chance Não vê que o nosso amor Não é mais constante E eu não posso Continuar adiante Sofrendo tanto assim Então Não insista por favor Você sabe que eu te amo Mas não posso viver assim Sofrendo por teu amor Então Não insista por favor Você sabe que eu te amo Mas não posso viver assim Sofrendo por teu amor Chama Isso é creitinho É sim O papai Tvc3 Programa Viu Ramalho Tudo ao vivo Vamos embora É e hoje está aí Querendo voltar Mas só não se lembra Que só fez eu chorar É e hoje pede Só mais uma chance Não vê que o nosso amor Não é mais constante E eu não posso Continuar adiante Sofrendo tanto assim Então Não insista por favor Você sabe que eu te amo Mas não posso viver assim Sofrendo por teu amor Então Não insista por favor Você sabe que eu te amo Mas não posso viver assim Sofrendo por teu amor Chama Sucesso hein Acesse lá no Youtube Cleitinho e Messinho Se inscreve lá no canal E ativa o sininho Pra ficar por dentro De todas as coisas Logo mais Tem lançamento Música nova papai Cleitinho e Messinho Contato para show 9381-9198 Eita que maravilha MC Cleitinho e MC Messinho Valeu a galera Marcando presença em casa Pessoal do campo Dos Goitacaz Nossa amiga cantora Góspio A Maraíza Tá mandando um alô E dizendo que Se Deus quiser um dia Que ia vir marcar Presença aqui no programa As portas estão abertas A Maraíza Quando vier aqui Pro Nordeste Em Pernambuco São Caetano Venha pra cá Que a gente recebe Com muito amor Quero mandar um abraço Também para Alexandro Melo Da cidade de Cachoeirinha Terra do couro e do aço Não é isso? E também minhas condolências A família Do secretário de saúde Doutor Silvio Romero Tá? Nossos sentimentos A todos vocês Da cidade de Cachoeirinha Tá bom? Que essa semana Perdeu o doutor Silvio Romero Beleza? Maraíza Um abraço pra você Silvana Prima Eita Realmente você estudou aqui Silvana Quando você estudou no Pereira Era na escola noturna Agora o Pereira Carneiro Está no prédio Onde era o antigo Luiz Coimbra Tá bom? Então Silvana Um abraço pra você E jogava bem Silvana era jogadora Rapaz Jogava bem Rodrigo de Macedo Um abraço Rodrigo Adriana Sales Minha prima Um beijo pra você Adriana Parabéns a todos vocês Especial para Veridiana Fortunato Olha aí Veridiana Um abraço Um beijo de Zezé Pra você Abre um espaço Para cantores gospel Também meu querido Ah já veio aqui Já veio aqui O pastor Juracy Já veio fazer um trabalho aqui Maravilhoso O pastor Juracy Há um mês atrás Estiveram aqui o pessoal da Igreja Católica Tá bom? O padre esteve aqui O pessoal que faz o trabalho com o encontro de casais Encontro de jovens E as portas estão abertas Maraísa Tá bom? Pra qualquer segmento Qualquer época A igreja Existem várias Mas o Deus é um só Então as portas Da TVC3 Estão abertas Para todos vocês Tá certo? Cantores gospel também Deus abençoe você Paula Almeida Um beijo pra você Paulinha Luiz Gomes Magno Bernardo Olha aí o pessoal Marcando presença Netinha Maria Parabéns meninos Aqui é Branquinha Tá mandando um abraço Para Adé Hilton E todos nós daqui Branquinha Branquinha Minha irmã Sua irmã? É Então tá bom Um abraço Branquinha Tá vendo a família Marcando presença É muito importante Obrigado Adriana Um beijo pra você Pra Madalena Bento Socorro Bento Enfim Todos vocês Pessoal que tá aí Marcando presença aí Pelo Instagram Um abraço do programa Aqui Um ramalho Eu quero agradecer De coração Aos patrocinadores Supermercado Talita A Dilma E Deda Um abraço pra vocês Escola Mundo Maravilhoso Escola Mundo Maravilhoso Minha amiga Jane Seissa Cabeleireira Seissa um beijo pra você Obrigado pela parceria Viu Seissa Posto São Caetano 70 anos o Posto São Caetano Consultoria de Psicologia e Nutrição Unidune Clínica Dom Pedro Andernet.telecom Renan Decorações Cantinho da Arte Farmácia Bom Jesus Movelaria Santo Antônio Panificadora Bom Jesus Supermercado Nova Esperança Mandacaru Restaurante Ótica Clara Visão Enfim Quem apoia a cultura Faz a cidade crescer E cresce junto com ela É isso aí gente E essa semana agora É No domingo eu dei uma passeada Fui fazer Uma viagem com a família Com o Messias Com o Zezé Com o Gegê Enfim Fomos a Monteiro Na Paraíba Só que antes de chegar Em Monteiro Nós passamos lá Onde foi filmado O filme Central do Brasil Tá bom Veja aí o nosso vídeo Que a gente fez lá Em Cruzeiro do Nordeste Programa Aqui um ramalho Aqui pela TVC3 Com você na web Estou aqui ó Com meus primos Gegê Zezé Messias Carol Estamos aqui no Cruzeiro do Nordeste Aqui nesse ponto central Onde foi gravado Com Fernanda Montenegro O filme Central do Brasil Estamos indo para Monteiro Para visitar A família Os filhos de Tio Caetano Tá bom Aqui só a família Levando alegria E nessa tour Aqui pelo nosso sertão Eita coisa boa Um alô galera Alô Um beijo Quero agradecer A minha família Lá de Monteiro Que recebeu a gente Com muito carinho Tá bom A família Miguel de Freitas E também os Nunes Meus primos Elias E Antônio Miguel Badu Muito obrigado Eles que são filhos De Caetano do Bar Irmãos do nosso saudoso Zaga Então quero mandar Um abraço carinhoso Eu não vou falar o nome Porque a família Lá em Monteiro É enorme Então em nome de Elias E em nome de Antônio Abadu Um abraço Para todos vocês Que fazem parte Da família Miguel Tá certo? Um beijo no coração Nossos comerciais Por favor O meu programa tem um oferecimento Posto São Caetano Antigo posto Humberto Cavalcante Onde você encontra Credibilidade, confiança e respeito BR-232, quilômetro 149 70 anos de bons serviços Administração Rogério Cavalcante O cuidado com a saúde mental é fundamental para obtermos qualidade de vida e bem-estar Na consultoria de psicologia e nutrição com as doutoras Núbia Cavalcante e Vanessa Magalhães Oferece serviços de psicologia e nutrição a crianças, adolescentes, adultos e idosos De São Caetano e região Agende sua consulta pelos fones 994-51-2082 Ou 991-44-1795 Galeria Nova Esperança, Centro Panificadora Bom Jesus Pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos finos e comuns Lanches diversos Na Bom Jesus Você toma a tradicional sopa ao cair da tarde Acompanhado com chocolate quente, tapioca e açaí Aceitamos encomendas de bolos e salgados Desde 1972, agora com novo ambiente 42 anos de bons serviços Instagram, Panificadora Bom Jesus SC WhatsApp, 999-69-6614 Rua José Pedro de Pontes 28 No coração da cidade Supermercado Nova Esperança O menor preço da cidade Onde você encontra frutas e verduras Cereais, padaria, frigorífico, enlatados Material de limpeza, cosmético e perfumaria Supermercado Nova Esperança Comodidade para você e sua família Mandacaru Restaurante A maior rede de restaurantes popular de Pernambuco Servindo mais de 20 opções de carnes Onde você almoça com apenas 10 reais E também dispõe os de delivery Praça Estácio Coimbra 123 No Centro São Caetano Mandacaru Restaurante Venha saborear a rabada do Ari Farmácia Bom Jesus Completa o sortimento em remédios genéricos e éticos Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde Aferição de pressão arterial Teste de glicose Fraudas geriátricas Perfumarias e kits infantis Aceitamos todos os cartões Organização Marta Lira e filhas Fone 37361225 Você segue alguém Todos seguem todos Aí Alguém manda uma coisa que parece notícia Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não Mas você Você não vai com os outros Você duvida E tomara que todos duvidem também Porque quanto mais a gente duvida Mais a verdade aparece Nunca duvide disso Antes de compartilhar qualquer conteúdo Duvide E confira Não deixe o fake virar news Olha aí Programa aqui Um ramalho aqui pela TVC3 com você Ao vivo Gente Essas falhas que dão Essas falhas técnicas É porque é ao vivo Quem sabe Faz ao vivo Então estamos aqui Para trazer o melhor para vocês Eu quero mandar um abraço aqui Para Magno Bernardo Que era um dia E aí no teu programa Para mostrar a nossa banda Eric Diniz Na voz Olha aí Fala aí com Magno Magno Qual a cidade de vocês aí Manda falar aí Magno Para a gente mandar um alô Adriana Santos Eita Adriana Minha prima lá de cima Perto do Como Pacheco Um beijo Adriana Gorete Minha vizinha lá do alto do Xerém Da Rua do Dica Um abraço para Gorete Tãozinho Toda a família Todo mundo marcando presença Quero agradecer de coração Aos amigos aqui de São Caetano De Pernambuco Do Brasil e do mundo Meu amigo Saulo Lá de Paris Que vai ser papai Maria Parabéns a você Maria Parabéns Chegando mais um herdeiro Dos caetanos Um beijo para vocês É isso aí gente A família está aumentando Hoje os parabéns também Vai para os gêmeos Eloísa e Esmar Filho Da minha amiga Edilma Lira Tá bom? Eloísa e Esmar Filho Parabéns a vocês Que Deus abençoe Tá bom? Todos que fazem o programa Aqui em Ramalho Beleza? Deus ilumine vocês E essa semana também Aqui nós fizemos um auê Aqui no centro da cidade Porque foi a inauguração Do Gugas Solvetes e Lanches Do nosso amigo O Elton de Tela Ele com sua família Enaugurou Aqui embaixo A solveteria Vamos lá Mostra aí um pouquinho Dos vídeos aí Do forró Amor com café Aqui no centro Seu Juvenal dançando Foi uma festa Onde tem forró Tem alegria Vamos embora O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Viajo do navio Corre para o Pajéu O Rio Pajéu Vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Eu fico com o peito Ao contrário do Rio Já estava contra as lá Desde esse desafio Da ilha de mar Pro Riacho do navio Eu ia direitinho Pro Riacho do navio Pra ver o meu brechinho Pra ver uma cantada Que a praia me foi Andar na maquilada É por rio A torta do calia A torta na patará Laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada O meu amor não bate embora Não bate embora Vai ficar mais um bocadinho Se você for, seu dedo chora Vamos ficar mais um tiquinho Eu só vou entrar numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o copa a mão O caminheiro se apagou O pão joleiro Puxilou E a bambona não parou E o pão rosa Continuou O caminheiro se apagou O pão joleiro Puxilou E a queimando Em homenagem a São João O pão rosa começou Vamos gente O rapapé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O pão rosa começou Vamos gente O rapapé nesse salão Eu sou Jardim com o Zabé O cunhaya O chá jajau com Raquel E eu com Cinha Traz a cachaça Mané Eu quero ver Quero ver Paiá voar Traz a cachaça Mané Eu quero ver Quero ver Paiá voar Olha aí um abraço Ao pessoal de Monteiro Também na Paraíba Pessoal da Magnífico Trago José Badu Elias Antônio Rosiland Toda as família Fortunato lá de Monteiro Aí me tia E amanhã a gente lá Marcando presença A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O pão rosa começou Vamos gente O rapapé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O pão rosa começou Vamos gente O rapapé nesse salão O pão rosa vai ser Tudo a pé Dois canegas Essa jajau com Raquel E eu com Cinha Traz a cachaça Mané Eu quero ver Quero ver Paiá Magno Bernardo Magno Bernardo aí Marcando presença aí Diretamente de Caruaru Da Vila Kennedy Não é isso? Netinha Segura seu juvenal Meu amigo também Jardel Sobral Da cidade de Toritama Capital da jeans Um abraço pra você Jardel Manuel Messias Meu primo Um abraço pra você Gil Meu filho Gil Um abraço pra você Gil Tá bom? Pra o gordinho lá em São Paulo Pra sua irmã de São Paulo Que tá aqui passeando Pra netinha Pra Maria Tá bom? Pra Patrícia Pra Anjinha Pra Lúcia Todos vocês Eis o segredo da audiência Gente Essa parcerinha Com a família Com os amigos Quem não tem família E não tem amigo Tá difícil de ter audiência Viu? A audiência tá aqui Marcando presença Jair São Sousa Um abraço pra tu Netinha Maria Ó é Fernando Silva Fernando Um abraço pra tu Fernando Eita meu Deus do céu Ó é Cabra macho esse seu juvenal Tem a pareia não Vamos voltar aqui Com nossos convidados O pessoal quer mais música Tem música aí engatilhada Tem Tá tudo pronto Tem Foi vamos simbora MC Cleitinho e Messinho Castiga aí meu filho Vamos que vamos Bora gente Eduardo Música nova Música nova Sei papai Desce no grau Bença Todo mundo já conhece Tá na boca do povo Vem Hoje já é sexta-feira Tô no pico Tô legal Hoje já é sexta-feira Tô no pico Tô legal Liga logo os paredão Pra bençar Descer no grau Liga logo os paredão Pra bençar Descer no grau Desce no grau Bença Desce no grau Bença E vem com nós Bença E vem com nós Bença E que que senta 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 Bença Desce no grau Bença Desce no grau Bença Desce no grau Bença E vem com nós Bença E vem com nós Bença E que que senta Bença E que que senta Bença E que que senta a benção Isso é mais uma da firme papai Anota a receita Só hit de milhão Hoje já é sexta-feira, tô no pico, tô legal Hoje já é sexta-feira, tô no pico, tô legal Liga logo os paredão pra benção descer no grau Desce no grau, benção E vem com nós, benção E quem que senta, benção Desce no grau, benção E vem com nós, benção E quem que senta, benção E quem que senta, benção E quem que senta, benção Um abraço aí pra Jair É nóis Acessa lá no Youtube MC Cletinha, MC Messinho E se inscreve no canal E ativa o sininho TV C3 com você aqui na web Programa aqui um ramalho Gente ó, o programa da próxima quinta-feira Vai ser transmitido ao vivo Lá da festa da Cristo Rei, viu gente Que vai ser realizado no colégio Coronel Camilo Pereira Carneiro Que é a festa de Batista Lima Tá bom? A partir das 18 horas, tá? Fiquem ligados Você que mora fora de São Caetano E quer acompanhar a festa Batista Lima Louvor, adoração e testemunho Esse show é em prol da construção Da matriz de Cristo Rei Na rua José Ramos, tá bom? Então próxima quinta-feira O programa será ao vivo Diretamente da escola Coronel Camilo Pereira Carneiro Tá bom? Então fiquem ligados Próxima quinta-feira MC Cletinha e MC Messinho, né? Aí terceiro ano, né? Concluindo Termina esse ano É, termina esse ano Então Quais os planos aí? Ou faculdade Ou fazer um curso Que passe pela cabeça aí MC Messinho E aí? Futuro? O meu é fazer um curso De cabeleireiro Certo E é isso Já tá na veia, né? Tua mãe é cabeleireira, né? É, tenho vontade de fazer também É isso aí E eu tenho notado Que aqui em São Caetano Nós temos ótimos profissionais Na área de cabeleireiro, certo? Quero até aproveitar E mandar um abraço Pra Céssia Cabeleireira Que é patrocinadora Pra o meu amigo Ivanil do Cabeleireiro Enfim E muita galera jovem aí Cada esquina de São Caetano Você encontra um salão hoje Então isso aí é muito bom, tá? É, o sol nasceu para todos Não é verdade? É isso aí Então a gente faz um curso Já tá na veia A sua mãe é uma ótima cabeleireira Netinha Um beijo pra tu, viu? Aí pra você e toda a sua família Então vai fazer um curso de cabeleireiro É isso aí Muito bom Parabéns E você, Messinho? Eu quero terminar os estudos E focar na carreira de cantor Investir muito Beleza E se Deus quiser vai estar tudo certo Estudar, viu? Estudar É, música tem que estudar Meu amigo Mosa Vieira Puxa tanto na minha orelha Tanto no mundo Mas ele tem razão Porque as aulas com Mosa Antes da fundação Começaram desde a época do Seru Que hoje é o Erem, né? Então vários profissionais da música Que hoje estão espalhados Por todo o Brasil Estudaram com Mosa Vieira Tá certo? E nós temos a Fundação Música e Vida De São Caetano Né? Com a regência ali de Mosa Vieira De Creuza E vários professores Então vocês que são jovens Tem que trabalhar A voz A dicção Tem que trabalhar E vai lá Tem aula de canto Tem aula de instrumento Façam parte da Fundação Música e Vida De São Caetano Porque você pode ver que o The Voice Esses programas aí Superstar Todos eles A bagagem que aqueles profissionais vão pra ali Ninguém vai pra lá por acaso Certo? Eu mesmo Eu sei que eu nunca vou entrar no The Voice Porque Olha, Mosa puxa direto minha orelha Mas eu não tenho paciência Aquela coisa de estudar A pessoa às vezes tem o talento Tem a vocação Mas não tem aquela disponibilidade Pra estudar música Então já que você quer focar na música Procure estudar música Se não for na Fundação Que seja em Caruaru Mas tem que estudar Porque Todo esse pessoal que tá aí Essas cantoras aí A Anitta A Isa Esse pessoal A Ludmilla Todas elas estudam música A gente vê o pessoal cantando MC Vários MCs que tem A gente pensa que eles vêm lá do Morro Que toca no sábado Todos eles estudaram E eu tô feliz de trazer vocês aqui do programa Saber que vocês fazem terceiro ano Que vocês vão se formar E que tem ideia na cabeça Tá bom? Porque você trabalhando como cabeleireiro Vai poder investir na sua carreira E vai poder ajudar a gente Nós que somos artistas Porque quem ajuda o artista É o comércio, gente Eu mesmo aqui em São Caetano Quando eu chego nos comerciantes Eles todos me ajudam Então você como artista Ele como artista Tendo um comerciante Uma pessoa Um empresário Que gosta da gente Que é amigo da gente Eles patrocinam Por isso que eu não canso de agradecer aqui Aos patrocinadores do programa Quim Ramalho Porque sem vocês Eu não estaria aqui fazendo esse programa Beleza? Então estudem música Estudem Façam terceiro ano Se quiser fazer uma faculdade de música também Façam também Porque é muito importante Você falar alguma coisa Eu queria agradecer A você Pela oportunidade De a gente estar aqui Muito obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço A você Agradeço a mãe Nilda Por ter colocado Um talento desse Na vida E agradeço também A netinha Porque Enfim Trazer vocês aqui Eu sempre tinha vontade De trazer Eu digo Eu vou trazer Eu vou levar Aí Essa semana que vem Não Que vai ser Batista Lima Ao vivo Mas na outra semana A gente já traz O Gera Os meninos do Gera Isso Então Daqui a 15 dias Outros MCs aqui Marcando presença No programa aqui Um ramalho Tá bom E vocês tiveram Shows assim na escola Em clubes Como é assim Já tá rolando esses contatos Os contatos assim Através dos amigos Professores lá na escola Como é A recepção Para com vocês A gente falou com Com o João Que tá organizando A festa da Da formatura Certo Da nossa saudade É João nosso amigo João Um abraço João Aí ele disse que Nós falamos com ele E aí João Bota a gente pra cantar lá Pra gente ir Dar uma palinha lá Pra mostrar o trabalho Da da gente Aí ele falou Vou botar Beleza E tem formaturas Que tem A maioria das formaturas Tem um momento Onde os alunos Contracenam com outros alunos E mostram Funk Mostram forró Eu tô acostumado A fazer Ceremonial Em formaturas E tem os momentos Que os casais dançam Que os grupos dançam Então é muito importante Essa parceria Colocar forró Colocar MC Colocar um funk Colocar Enfim O espaço tá aí aberto Pra fazer uma festa bonita Porque é um momento Da formatura Que vai ficar para sempre Na vida de vocês De tudo tem um pouco De tudo tem um pouco E essa também Essa terceira semana passada A gente acabou fazendo um show No Bar da Codorna Bar da Codorna Já ouvi falar Um abraço pra vocês aí O pessoal do Bar da Codorna E também a gente tá fechando Outro show agora Pro dia 23 de agosto E na festa de Santa Luzia 23 de setembro Os desandados de Santa Luzia Da equipe Certo, agora de setembro né Não, é agosto agora É setembro Setembro, é agosto Vamos fazer a divulgação Pega os cartazes Vamos sair com os carros E colocar os cartazes Nos barzinhos E na venda Lá em Lourenço né É, vamos embora O que não falta é família Na Serra do Rio de Santa Luzia Pra divulgar Não é não? É Então tem que marcar Presença mesmo Eu quero aproveitar E mandar um abraço Pra Maria Pra Danilo Pra Tonho Né Aline, não é isso? Tua família lá Zezinho, teu tio né Família grande hein gente O sucesso começa logo na família Então eu quero aproveitar E desde já Mandar um abraço Pra seu André Pra Dona Nina Pra seu Juvenal Pra Netinha Pra Gil Pra Val Maria Gordinho Essa família é grande hein E pra Nilda né Nossa amiga Nilda Manda um alô Pra sua tia Jane Também que tá lá em Olinda né Tia Jane de Recife Abraço Sabe quando ela assistiu no Youtube Ela disse Meu sobrinho tá ficando famoso Eita Não tem aparelho não Então eu só tenho que agradecer A presença de vocês aqui tá A gente também Muito obrigado Divulga aí de novo o número de vocês O contato da gente para show É 9381-9198 9381-9198 Pode chamar no zap também Eita que maravilha Então gente olha aí ó Próxima quinta-feira tá Programa Quinho Ramalho pela TVC3 Será transmitido ao vivo Diretamente do louvor Testemunho e adoração Batista Lima Na escola Coronel Camilo Pereira Carneiro Beleza? Este show custa 15 reais o ingresso Em prol da construção Da matriz Cristo Rei No bairro José Ramos E mais uma vez eu quero parabenizar A escola Pereira Carneiro Pelos 70 anos de educação tá Essa nova roupagem da escola A escola tá linda Eu peço a vocês Olha aí ó Camilo Pereira Carneiro Passa um pouquinho aí Eduardo Desfile aí Coisa boa Olha aí que maravilha A diretora Veridiana Janaí Toda essa equipe maravilhosa Que estão fazendo 70 anos Olha aí o evento que aconteceu Lá na escola Então essa semana a gente dedicou Ao Pereira Carneiro Viu gente? 70 anos Parabéns Veridiana Cristina Olha aí Escola Coronel Pereira Carneiro 70 anos 70 anos de escola Escola Noturna Coronel Pereira Carneiro Aí estão os professores aí ó Desfilando Parabéns A escola Pereira Carneiro 70 anos de educação Parabéns Veridiana Fortunato E todos os professores Programa aqui Um ramalho Pela TV C3 Eita que coisa boa Vamos de música? Vamos embora Vamos embora Solta aí DJ Eduardo DJ Eduardo Essa é da Fulecão Essa é da Fulecão Hello my baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas E depois se embriagar Ah sei lá Uma suíte Para poder relaxar Cama redonda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser nossa Chama ela pra dançar Chama ela pra dançar E depois se embriagar Hello my baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Vamos sair Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas E depois se embriagar E depois Ah sei lá Uma suíte Para poder relaxar Cama redonda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser nossa Primeiro Eita, programa aqui, um ramalho aqui pela TVC3, viu? Olha quem tá mandando um beijo aqui, Lúcia Fortunato, lá de São Paulo, tá assistindo. Manda um beijo pra ela. Um beijão, Lúcia Fortunato. É a Gretchen da família, com aqueles cabelos longos. Lúcia, um beijo pra tu, Lúcia, nós te amamos, hein? Saudade de tu, meu amor. Netinha, obrigado, netinha, marcando presença aqui, olha. Muita gente aqui, viu? Pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Campos do Goitacazes, é só alegria, viu, gente? É a TVC3 com você na web. E lembrando mais uma vez que na próxima quinta-feira, fiquem ligados, Batista Lima, viu, gente? Vamos fazer a transmissão ao vivo do programa aqui, um ramalho, lá da escola Coronel Camilo Pereira Carneiro. Beleza? Louvou, adoração e testemunho, um grande show em prol da construção da matriz Cristo Rei, lá na José Ramos. Beleza? Mas o show vai ser no Pereira Carneiro. Começa às 18 horas. O ingresso custa 15 reais, tá bom? Quem quiser comprar comigo no carro de som. Bom, é isso aí, nós matemos um papo aqui com o MC Cletinho, MC Messinho, esses dois rapazes aí fantásticos da escola Pio 12, né? Manda mais um alô aí para o pessoal, os alunos todos marcando presença, um alô aí para Creuzilda, Adriana, vai lá. Agradecer a todo mundo que está assistindo, primeiramente. Primeiramente a Deus. É, Deus está em primeiro lugar. E agradecer a todo mundo que está assistindo, a galera do Pio 12 também, do terceiro ano, que curte a gente, Cletinho Messinho. Maravilha. Vai, MC Cletinho, fala alguma coisa para a sua galera, tamo junto. Tamo junto, hein, galerinha. Um abraço aí para a minha família que está assistindo aí. Todo mundo. Jair, Uso, um abraço aí para a Maria, Juvenal, Netinha, meu amor, meu tesouro, né? Minha rainha. Minha rainha. Um abraço aí para a Biel aí do Alto da Saudade. Tamo junto, hein, galera do Alto da Saudade aí. É isso aí. É muito bom ver essa questão de você mandar um alô para o seu bairro, para onde você mora, porque o sucesso, o nosso sucesso, começa na família e na comunidade. E pode ver que a maioria dos artistas é a comunidade que levam eles para lá, tá? É compartilhando, é curtindo, é curtindo as músicas nas redes sociais. Então é muito importante esse carinho, esse carisma com os nossos vizinhos, porque o vizinho é o parente mais próximo da gente, né? Você tem que ter uma boa relação com o seu vizinho. Se você não tiver, você está frito. É isso aí. E aquele Alto da Saudade é um carinho enorme, né? Com todo mundo, né? E é muito bom. Eu estou acostumado a passar ali com o carro. Todo mundo junto e misturado. É, todo mundo junto. Então um abraço aí. Meu amigo Zezinho, toda quinta-feira o Zezinho está lá assistindo o programa. Zezinho, Sérgio, Carminha, Sérgio, aquele Sérgio e o outro de cá. Porque tem Sérgio Costa e tem Sérgio, né? É, Sérgio. Então um abraço para essa galera do Alto da Saudade aí. Tenham Deus, gente. Essa semana da Independência, eu estive lá em Barra de Guabiraba. Quero mandar um abraço para o pessoal de Barra de Guabiraba, tá? Maria Albuquerque, minha amiga Liana Valença aqui de São Caetano, que sempre me leva aos municípios para fazer esse trabalho como arte educador. Olha aí, esse desfile aí, ó. Foi lá em Barra de Guabiraba, beleza? Fizemos uma grande homenagem aos bonecos de Olinda, ao Frevo, aos Bacamarteiros. Foi fantástico. O desfile de lá, ele homenageou os municípios de Pernambuco. Então passamos pelos Papangus, lá de Bezerros, passamos pelo Forró de Caruaru, passamos por Pesqueira, Petrolina, enfim, foi um desfile fantástico. Parabéns à Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba. Eliana Valença, um beijo para você, viu? Muito obrigado. E os cachaceiros, parabéns, porque hoje, 13 de setembro, dia nacional da cachaça, viu, gente? Mas se beber, beba com moderação, hein? Se for dirigir, não beba, beleza? E se beber, não dirija, tá bom? Então, hoje é o dia também de São João Crisóstomo. É isso aí, São João Crisóstomo, que lutava contra o luxo e a imoralidade da vida social. Suas últimas palavras foi, glória seja dada a Deus e a tudo. Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês, tá? Sua família, os parentes, os amigos que participaram conosco desse programa. Obrigado. Obrigado, pessoal, da sua escola, do Pio 12, tá? Os amigos do seu bairro. Quero agradecer aqui a TVC3, todos que fazem esse programa, vai caminhar, tá bom? Obrigado a Deus. E vamos, mais uma música? Vamos simbora. Vamos encerrar com música. Bora. Então, um beijo, obrigado, senhor, e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Romântica. Outra metade. Essa é pra se apaixonar, hein? Segura. Todo mundo conhece. É das antigas, é bom demais relembrar o tempo das antigas. Ó o Arrochazinho, ó. Ó o Arrocha. Manda um alô pra Lúcia aí, lá em São Paulo. Um alô pra Lúcia, de São Paulo. Beijão. Eu sei que não deu certo, mas tentei. Enquanto juntos, meu amor, eu te provei. Me fez feliz, difícil ir, mas hoje sei. Se não deu certo, não foi porque não te amei. E é quando estou só de uma crença e tudo a falta. Dos teus carinhos, dos teus beijos, das palavras. E mesmo estando errado, não me abandonou. Eu sei que o dia cansa e o céu chegou. Meu amor, lembra dos meus olhos olhando o céu naquela noite. Lembro de todas as palavras, assim como fosse hoje. E estivesse aqui do lado a me encarecear. Mas saiba que te amo e pra sempre vou te amar. E te guio do bebê, tudo o que falei foi verdade. Hoje sigo minha vida, mas faltando outra metade. E separados em corpos e juntos sem pensamento. Essa separação hoje é que o maior lamento. Vem com nós, benção. E segreito imensinho, falando de amor. Vai se apaixonar, hein? Eu sei que não deu certo, mas tentei. Enquanto juntos, meu amor, eu te provei. Me fez feliz, difícil ir, mas hoje sei. Se não deu certo, não foi porque não te amei. E é quando estou sozinho, acrescentou tua falta. Dos teus carinhos, dos teus beijos, das palavras. E mesmo estando errado, não me abandonou. Eu sei que um dia cansa e o seu chegou. Vai, Kiu! Vamos embora! Meu amor, lembra dos meus olhos olhando o seu naquela noite. Lembro de todas as palavras, assim como se hoje. E estivesse aqui do lado a me encarecear. Mas saiba que te amo e pra sempre vou te amar. Tchau, galeria! Obrigado, hein! Um abraço pra Patrícia e Aline. Um abraço pra Patrícia e Aline. Beijão! Teve Lucena! Ae! 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 Boa noite.